Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando sobe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando sobe na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição e hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando sobe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando sobe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando sobe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição e hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando sobe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando sobe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Quem gostou já acabou pra cima e balançou Eu já lavei o meu carro, o nego leio só Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a fé Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó E aí Música Tô